Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei Pra as coisas que eu deixei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Como a pergunta por onde andei E eu falei Onde andei Sem saber Quando vi Quando vi que dois braços abertos Me abraçaram Me abraçaram Me abraçaram como antigamente Eu voltei Tanto quis dizer E não falei E chorei E chorei Eu voltei Agora pra ficar Agora pra ficar Porque aqui 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 É meu lugar Eu voltei Pra as coisas que eu deixei Eu voltei Eu parei Eu parei Em frente Ao portão Meu cachorro Me sorriu Latindo